Então, o nosso criador dá esses alimentos para nós durante uma vez no ano e aí a gente aproveita essa dada do nosso criador, para que a gente possa se fortalecer e agradecer. A goma torrada, a gente molha a goma, deixa enxá-la um pouquinho, depois a gente vai machucar e coloca coco e deixa tipo molhadinho, como se fosse grudentinho e faz na paia da bananeira. E a gente faz o chouriço doce, é uma sobremesa, quando a gente é convidado, a gente mata, a gente faz esse aperitivo, ele é feito do sangue do porco, é temperado com castanha, pimenta do reino, farinha de mandioca, rapadura, para a gente, após comer a carne do porco, a gente come o chouriço, né, para tomar algo mais gostoso, né. Falar em turismo aqui é ainda tocar numa ferida muito grande, porque foi justamente o turismo que ameaçou a luz tirar daqui. Eles queriam criar várias ilhas, emendar o rio com o mar em vários espaços e criar várias ilhas. Nós temos um conflito na nossa região, mas pelo minério, da pedra, do ferro. Porque a gente tem uma mineradora, né, que está fazendo uma grande devastação dentro do município de Quitéria e Onópolis. Os lindos se aram, 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 os lindos se aram. A nossa luta não pare, nós vamos ser no mar